Madrugada com Deus do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Bom dia, salve, salve Jesus, salve Maria Santíssima Quinta-feira eu quero te fazer uma pergunta Você quer ser saudável? Poxa, Júlio, que pergunta, quem que não quer? A saúde requer de cada um de nós a disciplina Já parou para pensar que essa correria do dia a dia Tantas obrigações que nós temos Tantos compromissos que nós criamos Acaba impedindo que nós disciplinadamente nos alimentemos? Já parou para pensar que você não consegue hoje? Não estou generalizando, mas é uma grande maioria Comer nos horários certos? Você sabe que uma vez eu fiquei admirado Que uma pessoa disse para mim Que ela não tomava água porque Ela sabia que se tomar água ela precisava urinar e ir ao banheiro Então ela evitava tomar água Gente, olha só a inversão de valor Quer dizer, ela disse que evitava tomar água para ir no banheiro Porque ela não tinha tempo Ela não tinha tempo de parar para ir no banheiro Então há essa indisciplina que leva a pessoa a ter doenças Porque o corpo é o processo natural dele Ele recebe todos os nutrientes Principalmente o da água Absorve e o que não serve ele põe para fora Quando a pessoa, ela prefere Ganhar o tempo dela Fazendo as atividades Do que parando para o fluxo natural da vida Que é ir ao banheiro, urinar Defecar Ora Se você sai dessa indisciplina O que esperar? Esse é o tema abordado no dia de hoje Hoje é quinta-feira A Casa de Maria dedica essa quinta Ou todas as quintas A cura do corpo e também da alma Pois uma pessoa indisciplinada é uma doente na alma É uma pessoa que tem uma deficiência no espírito E que precisa sim melhorar espiritualmente Para que a sua vida no campo físico também melhore E olha, tudo está vinculado à disciplina Tudo Uma pessoa disciplinada que guarda pelo menos 10% dos recursos Que adquire cada mês Ela sempre terá recursos, dinheiro Uma pessoa disciplinada no seu trabalho Ela vai sempre se destacar E assim por diante Uma pessoa disciplinada na saúde Ela tem uma pessoa disciplinada Dentro do compromisso familiar Ela estará sempre bem E contribuindo com o bem da família Isso em todas as áreas Então Disciplina Aí a gente lembra o porquê O porquê Que Emmanuel Disse para Chico Xavier Quando ele perguntou O que eu preciso para servir A Deus Aí Emmanuel Emmanuel falou para ele Três coisas E ele A primeira Disciplina Ah, tá bom E a segunda Disciplina É mesmo, tá bom Mas e a terceira Disciplina Pois com a disciplina Você cumpre com todas as obrigações Que são Te encarregado a fazer Com todas as suas Não apenas obrigação Mas com todos os seus compromissos Com você mesmo Com a vida Por exemplo A gente está falando de saúde Para eu manter a saúde Eu tenho um compromisso Compromisso de dar ao meu corpo Que é o meu veículo De vida física O que ele precisa Para dar seguimento Para me conduzir Nesta vida material Nós somos espíritos Que ganhamos um veículo Para trafegar Nessa estrada Chamada vida Mas esse veículo Precisa Da manutenção Dada por nós Da atenção Do Do cuidado Discipline-se Procura comer De hora em hora Perdão Perdão Procura comer De três em três horas Procure tomar água De hora em hora Mas é muito, Júlio Não significa um copo Uma xícara Uma caneca Dessa inteira De água A cada hora Não Mas se a cada hora Você lembrar De pelo menos Um gole tomar Você vai manter Sempre o seu corpo O que? Hidratado A água Hidrata o corpo E ele Hidratado Ele vai se protegendo Dos invasores Assim também Com alimentação Se você comer A cada três horas Sabe criança Quem já teve bebê Sabe que bebê A cada três No máximo Vai três horas Duas horas Ele está querendo comer Ele abre aquele berreiro Porque o corpo precisa E ele Comunica A mãe Com o choro Comunica Seus pais chorando Então a cada três Então a cada três horas Cria sujeira E fica lá Quando entra na reserva Aquela sujeira Vai para o motor E quando você Só vai abastecer o carro Quando está na reserva Tenha certeza Você vai ter problema Não é diferente Com o corpo Quando você Só vai comer Quando Começa a sentir fome É porque O teu veículo Já está dando Sinal De que você Passou dos limites Passou do prazo De recarregar Tem gente que diz assim Olha só Vê se é o seu caso A pessoa te convida Vamos almoçar Está na hora Aí você fala Não, estou sem fome Não é comum isso? Ah não Eu estou sem fome Está errado Está errado Se a hora É hora do almoço É hora de almoçar Se você vai comer Sem fome O que é que vai acontecer? Me diga Você vai comer Aquela quantidade Para suprir o teu corpo Para abastecer o teu corpo E ponto Então você não vai comer Em excesso Você come a quantidade Correta Daqui a três horas Se você comer de novo Antes da fome Começar a te gritar Você também vai comer Uma quantidade menor E com isso O corpo vai agradecer Porque você não vai Bombardeá-lo Olha só Como a disciplina Nos mantém saudável E também Na forma Em forma Todo mundo vai para a academia Querer manter a forma Mas a melhor forma De se manter bem É você Ser disciplinado Então Não sinta fome Não sinta sede Apenas se antecipe Fazemos a nossa prece? Vamos lá? Como sempre Diariamente Agradecidos Por Deus Confiar Nessa riqueza Que se chama Viver Nós Nós Dizemos Senhor Que no amanhecer Deste novo dia Tenhamos Senhor A paz A sabedoria E a força Queremos hoje Olhar o mundo Com os olhos Cheios de amor Queremos Senhor Alcançar Alcançar a paciência A compreensão E a prudência Queremos ver Além Além das aparências Os teus filhos Como tu mesmo Como tu mesmo Nos vê E assim Senhor Não vê-se Não bem Que há em cada um deles Ó Senhor Fecha Fecha os nossos ouvidos A todo tipo De calúnia Mas também Guarda a nossa língua De toda maldade Para que somente De bênçãos Se encha A nossa alma Que sejamos Tão bons E tão alegres Que todos aqueles Que se aproximarem De nós Sintam Senhor A tua presença Reveste-nos De tua beleza Para que no decorrer Deste dia Nós possamos Te revelar A todos Que assim seja Amém Amém E amém Graças A Deus Graças A Deus Graças A Deus Agradecidos De alma De alma Agradecidos De alma Deus Por nos permitir Renascer Para esse novo dia Fazemos essa prece Com toda a verdade Do nosso coração Bom Agora passamos a palavra Então ao mundo espiritual E quem nos fala hoje É José Roberto Alonso Sobre Disciplina Para ser Saudável Graças a Deus Graças a Deus A nossa vida Nós viemos Com propósitos Pessoais De construirmos De construirmos O melhor caminho Dentro das melhores condições Com conhecimento que temos Diante de uma humildade Buscada Buscada diariamente Para que dentro de uma disciplina Aprendida Todos os dias Que possamos Recuperar Com conhecimento Equilíbrio E o domínio Do nosso organismo O conhecimento O conhecimento Sempre É a melhor solução Para caminharmos Quando estamos Na terra E com humildade Buscamos Luz Luz É conhecimento Sobre resquícios Reencarnatórios Para que a nossa vida Presente Nós consigamos Curar a nossa alma E vivermos Com alegria Como é o propósito Desejado De todos nós Para com todos vocês Tenhamos humildade Para entender Os dramas Que vivemos O que construímos Ao longo De uma vida Que consequentemente Vai refletindo No nosso organismo O nosso corpo Não aceita As coisas Radicais Nosso processo Ainda é lento Porque ainda Somos lentos Nas atitudes Conscientes A ser tomadas Para que consigamos Corrigir hábitos Antigos Cortar alguns Vícios Que trazemos E com isso Precisamos De ajuda Constantemente Para que consigamos Superar As fraquezas Que ainda Está em nós E que nos Fazem adoecer Nos fazem Sentir medo Nos faz Sentirmos Solitários Depressivos E termos E termos Medo Do que Vem Amanhã Quando Debruçamos Nos sobre Os estudos Do evangelho Do Cristo Ali vemos Como a misericordiosa A ação Dele É nos Ajudar A compreender Que tudo Que possamos Fazer Com Determinação E fé Nós conseguiremos Vencer Doenças Doenças São Formas De nós Encontrarmos As nossas Deficiências Doenças São Manifestações Das Nossas Infrações E quando Vamos Descobrindo O que Causa Infração Que Causa Essas Doenças Em nós Nós Temos O tempo A ação Misericordiosa Do tempo Para Tomarmos Tal Consciência Para Evitarmos A continuidade Essas doenças Do corpo Do espírito Do espírito Do corpo Para Isso Precisamos Agir Com Humildade Dentro Das Condições Em que Estamos Com Tudo Que Temos De Conhecimento E Fazer Tudo Quanto É Possível Para Tirar De Nós Algumas Manias Cortar Alguns Vícios Tirarmos As Justificativas Das Nossas Falhas E Dentro De Uma Disciplina Que Somos Ensinados Tal Qual Devemos Agir Sempre Por Nós Trabalhando A Nossa Consciência Da Mudança Que Nós Precisamos Fazer Para Que Consigamos Apenas Não Não Mais Adoecer E Com Isso Usarmos Bem O Tempo Para Aprendermos A Viver O Cristo O Cristo Sempre Misericordioso Com O Poder Que Ele Tinha E Tem Interviu E Intervia Sempre Sobre Nós Curando Aqueles Já Sem Esperanças De Cura Curando Aqueles Já Doentes De Nascença Sem Qualquer Chance Da Medicina Naquele Período De Dar-lhes Uma Oportunidade Até Mesmo De Retirar A Dor Até Mesmo De Agir Com Antibióticos Antinflamatórios O Cristo Conhecendo A Vida Conhecendo A Manipulação Dos Fluidos Essa Aglutinação De Células Cusa Vibração Do Amor O Amor É Uma Energia Que Atrai As Similaridades Vibracionais Também Pode Atrair Com A 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 Empregada Esse Magnetismo Polariza As Moléculas Do Organismo E As Redimensionam Reformatando Suas Funções E Fazendo Com Que As Células Que Estejam Doentes Sejam Invadidas Pelas Células Sadias E Com Isso Reanimando Todas As Partes Do Nosso Corpo Tempo Por Tempo Órgão 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 Dia Por Dia Através Dessa Ação Que O Cristo Fez E Mostrou Nos Que É Possível Restaurar Uma Visão De Fazer Um Cocho Andar De Fazer Um Obsidiado Ter Paz De Fazer Um Distraído Se Se Limpar Mas Essas Coisas Quem Fazia Era o Cristo O Cristo Não Tinha Interesse Em Nada De Ninguém O Cristo Não Queria Fazer Para Os Outros Verem O Cristo Não Queria Nem Que As Pessoas Falassem Que Foram Curadas Por Ele O Cristo Não Se Envaidecia Porque Curava Alguém O Cristo Não Se Envaidecia Porque Tinha o dom De Multiplicar Os Alimentos Assim Nós Devemos Nos Espelhar No Cristo Nas Causas Ao Qual Defendemos Nas Buscas Do Qual Estamos Pleiteando Em Nossa Vida Pessoal Curar Esses Males Que Nos Atormentam Tão Simples É A Ação Do Amor Mas Ao Mesmo Tempo Parece Se Tornar Tão Distante E Às Vez Impossível De Ser Alcançado Mas É Impossível Na Mente Que Não Sabe Amar Na Mente Que Não Consegue Enxergar Nos Seus Semelhantes A Mesma Fórmula Do Amor Que É Em Ti Quando Você Ama E Tem O Conhecimento Adquirido Pelo Cristo Você Sabe Que Os Gestos Que São Feitos Redimensionam E Reorganizam As Funções Do Organismo Que Nada Mais São Do Que Organismos Vivos Independentes Que Cujo Equilíbrio Fornecido Pelo Cérebro Que Harmoniza As Funções Das Células Tecidos Cromossomos E Fazem Com Que Eles Se Completem Harmoniosamente E Retomem As Funções Que Existem Para Isso Nós Utilizamos Até As Técnicas Existentes Para Que Cada Um Tome Consciência Do Que É Possível E Que Dá Para Cada Um Fazer Primeiro Pelos Pensamentos E Sentimentos Segundo Pela Própria Disciplina Alimentar A Ingestão Da Água Dos Movimentos Saudáveis A Serem Feitos E Também Através Dos Trabalhos Em Que A Energia Cósmica É Canalizada Pelas Mãos Pelas Luzes Pelas Pedras Por Metais Que São Indicados Como Potencializadores Magnéticos Para Trabalhar O Equilíbrio Funcional Do Organismo Se Faz Necessário Sempre A Humildade Humildade Para Reorganizar As Funções Do Seu Corpo Quando Você Vem A Esta Casa Espiritual O Trabalho Dos Nossos Irmãos É Provocar Uma Reação Para Que O Seu Corpo Retome O Equilíbrio Sabendo Que Cada Um É O Responsável Pelo Seu Dia Seja o Que For Que Cada Um Absorve Quando Você Deixa Uma Porta Aberta Você Está Permitindo Que Qualquer Um Entre Então Nem Só De Coisas Boas Vive-se O Mundo Mas Também Das Intempérios Mas Quando Você Sabe Que Vai Ocorrer Algum Mal Estar Por Que Não Fechar A Sua Mente O Seu Coração A Toda Maldade Que Está Ao Redor Para Que Você Não Fique Remoendo Ou Tendo Raivas Ou Fique Indignados Ou Fique Justificando Os Sentimentos Que Estão Provocando O Mal Em Você As Vez Você Reclama Que Não Está Dormindo Que O Seu Corpo Está Doendo Que Você Não Consegue Ter Paz Não Consegue Se Concentrar Mas Muitas Vezes O Que É Ensinado É Esquecido E O Que É Esquecido É Porque Não É Praticado E Quando Você Pratica O Beabá Você Forma Palavras Quando Você Pratica A Leitura Você Descobre O Conhecimento Quando Você Pratica O Que Lhe É Ensinado Você Aprende E Nunca Mais Vai Se Esquecer Do Que É Preciso Fazer Para Para Você Não Absorver Mais O Que É Ruim Que Vai Te Fazer Mal Você Não Mais Vai Comer Alimentos Que Vão Prejudicar Seu Organismo Você Não Mais Vai Beber Coisas Que Vai Prejudicar O Seu Corpo E Nem Vai Ficar Se Lamentando Com Isso E Nem Vai Ficar Justificando As Suas Falhas Alegando Vontade Que Não Aguentou Que Não Conseguiu Lembre-se A Medicina Celestial Funciona Assim O Cristo Sempre Perguntava Vocês Acreditam Que Eu Posso Curar Vocês Assim Nós Perguntamos Vocês Creem Que Nós Podemos Ajudá-los Então Seja Feito Conforme Sua Fé Muito Obrigado Graças a Deus Graças a Deus Obrigado José Roberto Alonso Obrigado Espiritualidade Usar Usar Sempre Do Nosso Tempo De Forma Aproveitável Bem Aproveitada Bem Aproveitado Deve-se Usar O Tempo Por isso Que a Disciplina Nos Ajuda Se Se Disciplinado Esse Negócio De O Tempo Está Passando Rápido Acaba Porque Você Se Disciplina Não Se Sobrecarrega Marcando Tantos Compromissos Em Pouco Tempo Não Marque Os Compromissos E Siga Os Corretamente Se Você Cumprir Os Compromissos Poucos Vamos Dizer Que Você Tenha O Dia Eles Não Ficam Acumulando Se Para O Dia Seguinte Se São Poucos Faça Eu Conheço Pessoas Que Tem Muitas Responsabilidades E Ela Acaba Se Perdendo Porque Ela Quer Fazer Tudo De Uma Vez E Não Faz Nada Quando Ela Aprende A Se Disciplinar Fazer Constantemente Dentro Do Prazo Certo Sem Essa Apavoramento Essa Ansiedade De Está A Frente De Todos Aqueles Que Querem Sim Melhorar A Sua Vida Em Todas As Áreas Tá Todas Todas Elas Bom Momento De Estudo Estudo Da Mediunidade Sala De Concentração Intercâmbio Mediúnico Quem Nasce Realmente E Quando Você Encontra De Fato O Que Te Completa Ninguém Precisa De Paparico Pra Poder Cumprir A Missão Ele Sabe O Que Tem Que Fazer Simplesmente Sabe Ele Sabe Aquela Escada A Pirâmide Quem Tá lá No Pináculo Até A Base Sabe Todas As Etapas E Ele Não Pula Etapas Tanto Pra Subir Quanto Pra Comunicação Que Vem De Cima Pra Baixo Todo Mundo Recebeu Todas As Apostilas Todos Os Livros Todas As Lições Bem Esmiuçadas Mas Nem Todo Mundo Conseguiu Segurar A maioria Pegou E Colocou De Lado Colocou De Lado E Começou A Buscar Que Mais Que Eu Vou Ganhar Que Mais Eu Vou Receber O que Eu Vou Ganhar Com Isso Segredo É Simples Assim Quem Tem Conhecimento Da Missão Tem Conhecimento Pronto Ele Sabe O que Tem Que Fazer Eles Sabem Como Tem Que Desenvolver Conhece As Fases Na Casa Espiritual Onde Eles Estão Seja Ela Qual For Seja Qual Igreja For Mediunidade É um Campo Vasto De Conhecimento Aberto A Todos E Nunca Se Recebeu Tantos Ensinamentos Quanto Agora Para Se Ter Dentro Dentro Do Campo Da Mediunidade São Lições Valiosíssimas Que Vão Ficando Para Trás Assim Como Alguém Um Dia Disse Que Teria Que Trocar O Evangelho Que Já Estava Muito Batido Ou Seja Não Aprendeu Nada Então Se Quer Trocar De Lição Vamos Arquivar Essa Matéria Daqui Dois Mil Anos Volta Aí Vem Falar Puxa Há Quatro Mil Anos O Cristo Ensinou Isso Onde É Que Eu Estava Que Eu Não Vi Essas Filigranas É Assim Que Se Ajuda O Médio Entendeu Existe Complicação Não Tem que Haver Vontade Tem que Haver Vontade Assim Como Você Tem Vontade De Explorar O que Uma Máquina Como Essa Pode Te Oferecer Só Máquina Que Se Você Souber Trabalhar Tudo Que Ela Tem Ela Te Dá Um Milhão De Parâmetros De Você Desenvolver Qualquer Coisa Mas Isso Acontece Quando Você Tem Vontade De Explorar Isso Acontece Quando Você Tem Vontade De Explorar Sobre O Evangelho Do Cristo As Mensagens Dos Espíritos Que Por um Acaso É A Base Da Missão Espiritual Dessa Casa O Evangelho É Mensagem Dos Espíritos Os Médiuns Que Estão Se Sentindo Abandonados São Aqueles Que Quando A Carroça Estava Atolando Eles Subiram Em cima Da Carroça Para Não Sujar Os Pés E Começaram A Pedir Para Os Anjos Vir Ajudá-lo A Mente Humana Ela Não Tem Limites Diante Do Que Hoje A Ciência Consegue Testificar A Quantidade De Processamentos Que O Cérebro Consegue Fazer Nem Esses Computadores Quânticos Que Estão Desenvolvendo Conseguem Na Mesma Velocidade É Uma Questão De Treinamento Estudar E Aprender Não Deixa Ninguém Louco A Pessoal Só Se Perde Se Ela Tira Os Pés Do Chão Porque O Magnetismo Do Centro Da Terra Faz Com Que Ela Se Mantenha Em Equilíbrio Quando Ela Quer Se Desprender Na Base Da Humildade Ela Se Perde Se Ilude Ela É Como A onda Do Mar Que É Levada Pelo Vento De um lado Para Outro O Que Cada Cada Um Está Disposto A Corrigir É Só Cada Um Primeiro Se Olha E Olhe Bem As Atitudes Que Toma O Espelho É O Cristo Espelho De Médio É O Cristo Ele É Conhecido Como Médio De Deus Ele É O Espelho É Nele Que Tem Que Se Espelhar Sala De Concentração Intercâmbio Mediúnico Programa Madrugada Com Deus Eu estava lendo Aqui um depoimento De uma irmã Eu achei Sensacional Eu quero dividir Com vocês Olha só Nossa Irmã Elisabeth Lopes Dutra Ela diz Eu sou Agradecida E reconheço Sim Todo O trabalho Do Tens Eu nunca Vi algo Tão lindo De amor Como Tens Como Tens Faz São Minhas São Minhas Alegrias Meu povo Meu porto Seguro Me Sinto Sim Como Amigos E Família Obrigado Por Tudo Nós é que Agradecemos Viu Elisabeth Lopes Dutra Que Deus Te Abençoe Você Faz parte Da Família Tem Sim Tenha Certeza Disso E quem Nos Uniu Nessa Família Fora Deus E Maria Santíssima Jesus Deus Quando nós Falamos Deus É porque Acreditamos Que Jesus É o Deus Do planeta Terra Jesus É o Deus Do planeta Terra Não adianta Queremos Reconhecer Deus Do universo Se não Reconhecermos O Deus Do nosso Planeta E Jesus É esse Deus Do nosso Planeta Não pense Você Que tem Condições De falar Com Deus Do universo Se você Não tiver Condições De se Comunicar Com Cristo Jesus Até Mesmo A gente Vê Pessoas Dizendo Que quer Falar Com Deus Falar Com Os Espíritos De Luz E não Consegue Se Quer Se Comunicar Com Aqueles Que estão Ao redor Dela Os Familiares Os Mais Próximos Não Tem Tempo Paciência Compreensão De se Comunicar Com os Parentes Mas Quer Falar Com Deus Ora Nós sabemos Que Deus Ele se Manifesta Por Intermédio De Cada Um De Nós Então Quando Você Quiser Falar Com Deus Saiba Que Ele Está Aí Agindo Por Intermédio Das Pessoas Fale Com As Pessoas Por Que Não Bom Amanhã Estaremos De Volta Eu Agradeço A Sua Presença Salve Jesus Salve Maria Santíssima Madrugada Com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando A Espiritualidade De Você Música Música Música